Gabriel Almeida tá lá na região do Petrópolis, ali perto do Morro do Mendanha, GO 060, saída pra Trindade. O enteado é suspeito de tentar matar a madrasta. A polícia tá atrás dele. Olha as imagens do circuito de segurança. Olha as imagens. Olha lá, pessoal. Eu acho que isso é conteúdo exclusivo, hein? Olha lá. Olha o homem saindo ali. Ele vai fugir. A polícia tá atrás. Olha lá. Olha a movimentação. Eu vou lá pro condomínio ao vivo, onde tudo aconteceu. Eu vou pra lá ao vivo agora com o Gabriel Almeida, que tem todas as informações. O programa é seu, meu irmão. Exatamente, viu, Branquinho? Essas imagens de câmeras de segurança são exclusivas. O pessoal só assiste aqui na Record. Nós conseguimos essas imagens há pouco, que mostra o momento em que esse homem sai correndo da casa, onde tudo aconteceu, e vai aqui pra um lote. Ele pula o muro e some pra uma região de mata. A polícia foi chamada e faz buscas. Mas, nesse momento, ele pode ser preso a qualquer momento. Inclusive, o drone aqui da Record, ele sobrevoa essa região, aqui próximo do Morro Mendanha. Porque ele pode ter ido pra lá também, Branquinho. Nós vamos conversar aqui agora com o Cosme, que é marido da vítima. E ele vai trazer em detalhes como tudo aconteceu. Cosme, boa noite pra você. O senhor, inclusive, está emocionado. Primeiro, eu quero saber o estado de saúde dela. Sua filha está no hospital com ela. Como ela está agora? Boa noite. Está bem, mas está na UTI lá, né? Está em observação. E aconteceu essa tragédia aqui hoje, né? E se não fosse eu, eu teria matado a minha esposa. Ele pulou em cima dela e deu quatro golpes de faca. Eu consegui puxar ele e trazer pra cima de mim e manda ela correr. Aí ele veio pra cima de mim e aí ele correu e pulou o muro e foi embora. Mas se eu não estou aqui, ele tinha matado a dona Tânia, viu? Onde foram esses golpes? Na cabeça e no pescoço. Muito sangue, inclusive, na casa. Ela perdeu muito sangue? As imagens falam por si, né? Eu tive um desespero que eu estava sem carro aqui na hora. Peguei um carro do vizinho e demorou a ser socorrer. Foi muito sangue, muito sangue mesmo. O carro do vizinho ficou aí sopado de sangue. Eu fiquei em desespero, estou em choque até agora, porque eu achei que ia ficar viúvo. Quem mora nessa casa junto com o senhor e também a vítima? Mora eu, mais duas filhas e mais um filho. E a Tânia, que é a minha esposa. Como é que é a relação de vocês aqui? É bem demais da conta. Só ele que é extremamente agressivo, não mora aqui. Está aqui por nos ir, não vai embora. A Tânia teve uma discussão com ele hoje. E ele começou a infernizar a vida dela hoje. Aí a Tânia estava no sofá e do nada ele pegou uma faca que está debaixo do colchão. E foi para cima dela, e onde o agupiou. Então vamos mostrar aqui, a gente não vai mostrar a casa, porque tem muito sangue lá dentro, o Branquinho, mas nós vamos mostrar aqui agora o colchão onde ele dormia. Ele ficava aqui na casa, junto com essas pessoas. Seu Cosme, ele então teria pegado a faca na cozinha, colocado debaixo do colchão, premeditou o quê? Ele premeditou tudo, estava com a faca debaixo do colchão. Quando eu vi ele, ele levantou com a faca e correu para cima da minha esposa. E aqui sempre cuidou dele. Eles tiveram uma discussão antes do crime? É, antes assim, porque ele já levantou nervoso, né? Mas por quê? O que ele falava? Acho que ele é usuário de droga e estava nervoso, foi por causa de um carregador. Que ela falou assim, tira da tomada, que é perigoso pegar fogo. Inclusive, um dia desse pegou fogo na casa aqui, né? Por conta de uma tomada, acho que foi um ventilador. Foi só isso. Ele já se sentiu... Então, ela pediu ele para tirar um carregador da tomada, ele levanta com a faca e vai em direção a ela. Não, isso foi mais cedo, né? Aí, ele achou ruim porque ele tirou o... Ele chamou a atenção dela para tirar o carregador. Aí, ele já quebrou um copo aqui logo cedo. A discussão vem desde manhã. Foi de manhã, desde as nove horas da manhã. Aí, ele pegou, quebrou o copo e falou que ia embora, falou que ia vender o carro e ia embora. Aí, a polícia veio e eu falei, ele não está aqui mais. Ele foi buscar a gasolina, acho que vai embora, vai vender o carro e vai embora. Mas, ele voltou e começou as provocações, xingar eu, xingar a Tânia. Palavra de baixo calão mesmo. Ele tentou te matar também? Ah, ele é perigoso. Ele é perigoso. Uma vez, ele me deu um golpe e quase me matou. Mas, hoje, ele tentou te matar? Hoje, não. Hoje, ele estava com a faca em cima de mim, né? Eu estou vivo por Deus também, que ele ia me golpear. Porque eu tirei ele de cima da minha esposa. Ele virou para cima de mim. O sangue, as imagens vão falar para você também lá. O Branquinho está chamando a gente? Pois não, Branquinho. Gabriel Almeida, qual é a idade desse homem? O que ele faz da vida? Eu estou sentindo muito em ver um pai falar dessa forma. É porque, realmente, a coisa fugiu de qualquer limite, de qualquer aceitabilidade. E, se esse homem que fez isso aí, inclusive, está fugindo, a polícia está atrás. Nós estamos com a imagem do helicóptero, do nosso drone, também de cima, acompanhando essas buscas. Se ele tem o histórico de já ter feito algo do tipo antes, de agressão, de envolvimento com drogas, como o pai disse. Qual é o histórico desse homem? Sr. Cosmo, o que o Branquinho está perguntando agora, provavelmente, também é a curiosidade de quem está em casa nos assistindo. Qual é o histórico dele? Qual a idade? Ele já teria utilizado droga? Tem passagem? Tem passagem pela polícia. Tem Maria da Penha, da ex-mulher dele, medida protetiva. Inclusive, a Tânia estava fazendo a medida protetiva dele com ele mais cedo. Falei, não, Tânia, acho que não vai precisar, porque ele já vai embora, né? O médico disse mais não. Mas ela estava fazendo, acho que até já fez a medida protetiva, antes do acontecido. Já tentou outras vezes agredi-la ou conseguiu agredir? Ele aqui só chega e faz tudo na base do grito, né? Ele é o valentão, né? Ele é muito valente, é muito agressivo, né? Mas ele chegou a encostar nela uma outra vez? Não, não. Foi a primeira vez. Essa vez que foi aí, já foi para matar mesmo. E essa questão das drogas, o senhor sabe que ele usa ou imagina? Ele só fuma o brau dele mesmo lá, né? O senhor já viu? Já vi, já. Ele chegava a pedir dinheiro para usar droga? Não, não assim para droga, né? Mas para o tal do jogo do tigre já pediu. Mas ele não trabalhava? Não trabalha, nunca trabalhou. Ele nunca trabalhou, gente. Ele quer viver no bem bom, hein? Essa é a verdade. Então a gente cobra dele, vai trabalhar. Enquanto meus filhos todos trabalham, ele não quer trabalhar. Ele vai cobrar ele, ele fica agressivo desse jeito aí, não pode. E o senhor me falou mais cedo, Branquinho, inclusive isso aqui, ó, é muito importante porque ele disse para o pai que vai voltar e vai colocar fogo aqui na casa. O senhor está preocupado com isso também? Eu estou preocupado, ninguém pode sair da casa. Inclusive nós queremos até mudar daqui, né? Porque ele prometeu pôr fogo na casa várias vezes. Já chegou aqui com galão de gasolina. Ele é perigoso. O senhor acredita que ele tem condição de fazer isso? Eu acredito. Ele é psicótico, né? Ele é psicopata. O senhor tem medo? Tem medo, lógico. O senhor tem medo do seu próprio filho? Medo do próprio filho. Medo dele mesmo. Como é que é isso para o senhor? É ruim. Eu criei, né? Criei e tei tudo para ele. Estudou nos melhores colégios de Goiânia. Não só ele, como todos os meus filhos. Tudo. Eu tenho filho formado. Só ele que dá esse desgosto aí. Branquinho está chamando a gente? Pois não, Branquinho. Gabriel, a polícia está atrás, 42º. Inclusive, peço prioridade da polícia se prender, trazer a informação aqui para a gente trazer ao vivo no Cidade Alerta. Mas mais importante do que isso, eu quero saber como é que está o estado de saúde dessa mulher, né? Que quase foi morta. É, vamos atualizar então o estado de saúde da vítima. A sua filha está lá com ela. O que ela passou para você? Passou que está em observação, mas está na UTI. Eu não vi minha esposa, ainda estou preocupado, eu preciso ir lá ver ela. Eu fui lá ver a psicóloga, parece que não me tratou bem. Eu senti que ficou mandando eu sentar, esperar. Moça, eu só quero ver a minha esposa, ela não deixou eu ver. Vocês estão juntos há quanto tempo? Aí eu peguei e vim para cá para atender vocês. Vocês estão juntos há quanto tempo? Eu sou casado há 24 anos com a minha esposa. O senhor pensou que ia perder ela? Nossa, eu vi ela se falecer na minha mão. Inclusive, Branquinho, está aqui emocionado. Não conseguiram nem esperar o corpo de bombeiro chegar. Ele correu até o vizinho, inclusive as imagens de câmeras de segurança mostram que ele correu até o vizinho para poder pegar o carro e levar a esposa até o hospital. Ela chegou a desmaiar aqui e foi para o hospital desacordada. Foi momento de muita tristeza, de pânico para o senhor. Pânico, pânico. É um momento que eu nunca vou esquecendo toda a minha vida. É por isso que eu quero que as imagens, a Record ajuda a achar e ele pagar o que ele fez. O senhor quer que ele seja preso? Que seja preso, pagar o que ele fez, né? É o pai, Branquinho, pedindo então que o filho seja preso. E eu vou voltar aqui, olha, rapidinho, porque nós vamos mostrar o caminho que esse homem fez depois de cometer esse crime. Ele veio caminhando aqui nessa rua. É um condomínio fechado. Aqui são mais ou menos 40 casas, Branquinho. Ele vem correndo aqui, fica até um pouco atormentado, não sabe para que lado vai e decide então entrar aqui, olha, nesse espaço aberto que funciona como estacionamento desse condomínio. Inclusive, esse é o carro dele, olha. Esse aqui é o carro desse homem que tentou, segundo a família, tirar a vida da própria madrasta. Esse carro é dele, ele não fugiu no carro, acabou, Branquinho, pulando o muro. E ali do outro lado ele teve acesso à rua e é por isso que a polícia e também a família acreditam que ele esteja nessa região de mata, onde sobrevoa o nosso drone agora e a gente espera que nas próximas horas ele seja preso. Branquinho, volto com você. Muito obrigado, Gabriel. Estamos sobrevoando a região ali do Petrópolis, pessoal, perto do Morro do Mendanha, ali perto da GO 060, saída para Trindade. Inclusive, o nosso Falcão Alerta nos informa que tem uma construção grande, né, que está meio que abandonada. Pessoal do 42º Batalhão de Polícia Militar faz o policiamento nessa região. Olha só, hein, pessoal? Estão em cima, estão em cima. A qualquer momento pode encontrar esse suspeito. A qualquer momento ele pode ser encontrado. Inclusive, quero pedir prioridade na notícia para o pessoal do 42º Batalhão. Creio que pode pegar esse homem ainda hoje, durante o Cidade Alerta. Vamos de cima e me dá imagens lá do Gabriel lá. Quem está com o Gabriel de Sinega para mostrar por onde ele fugiu. Gabriel Almeida e Maico Paranhos. Olha lá, ó, a lixeira lá onde provavelmente ele... Olha lá, me dá lá com o Maico Paranhos, a imagem do Maico Paranhos lá. Olha lá, a lixeira onde provavelmente ele bateu o pé ali, ó. Jogou do outro lado e caiu lá para o outro lado. Aí dá de fundo para onde, Gabriel? Nós vamos mostrar agora, Branquinho. O nosso cinegrafista Maico Paranhos está subindo. Ele está mostrando, olha, esse lote baldio. E é por aí que a família e a polícia acreditam que ele tenha fugido. Porque esse lote, ele não tem nenhuma construção. Ele é um lote baldio. E ali dá acesso à rua onde ele possivelmente passou e entrou para essa região de mata. Seja no Morro Mendanha, seja para uma outra região que fica aqui próximo e onde também ele pode ter, inclusive, pegado ali uma carona, alguma coisa nesse sentido. A família não acredita que ele tenha fugido por carro de aplicativo ou tenha fugido aí, né, pagando alguém porque ele não tem dinheiro, como bem disse o próprio pai. Ele não tem dinheiro e então teria fugido para essa região de mata onde a polícia faz buscas nesse momento, viu, Branquinho? Muito obrigado, Gabriel Almeida. Qualquer novidade, chama a gente. A gente volta ao vivo contigo. A polícia também se pegar. Eu quero a informação. Inclusive, quero pedir proteção para essa família, né, pessoal? Que ele disse que ia voltar. Que ele disse que ia voltar.